E esse é um tipo de notícia que deixa aquelas pessoas que não gostam do Flamengo desesperada porque qualquer clube no Brasil que recebesse uma sondagem do dono do PSG ia pelo menos ouvir a proposta dele, o Flamengo não quis ouvir e ele ficou assustado com o valor do Flamengo Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo o canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na manhã desta sexta-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo o Clube de Regatas do Flamengo Nosso Amor Bom, começar o vídeo falando do lançamento do novo manto, né? Hoje está sendo lançado o manto em homenagem ao Outubro Rosa E galera, está saindo nesse manto uma edição limitada sem reposição Ou seja, você que quiser adquirir o manto, tem que correr nas lojas e já adquirir Flazueiro, eu moro longe de uma loja, eu quero adquirir Faz o seguinte, chama a galera da Nação Rubro Negra da Rodoviária Novo Rio no WhatsApp Eles entregam em todo o Brasil E quem chamar hoje vai ganhar a personalização O nome na camisa grátis 21-998-64-6665 21-998-64-6665 Lembrando que esse manto rosa, o manto do Outubro Rosa Vem em uma edição limitada sem, preste atenção Sem reposição Ou seja, quem comprou, comprou E na loja Nação Rubro Negra da Rodoviária você consegue comprar pelo WhatsApp 21-998-64-6665 Eles entregam em todo o Brasil, beleza? Bom, mudar de assunto aqui, falar agora sobre final de Libertadores Porque cara, tem muita gente me perguntando Sobre a final da Libertadores Tem muita gente falando Final pode mudar de lugar, a final não pode mudar de lugar O que está acontecendo é o seguinte Ontem a Isabelle, ela colocou assim ó Em suas redes sociais Urgente A Comebol avalia mudar o local da final da Libertadores Montevideo e Córdoba são os lugares cotados para receber a decisão Entre Flamengo e Atlético Paranaense Mas a cidade uruguaia é a favorita O anúncio deve sair nas próximas horas Uma informação que ela trouxe aí conjunta com a Júlia Malar Gente, o que está acontecendo é Tem toda aquela situação lá que já está acontecendo lá no Guayaquil e tal Mas tem uma outra questão que está assim Desanimando muito a Comebol É a venda dos ingressos Que está muito abaixo Muito abaixo Muito abaixo Nas outras edições de final de Libertadores que o Flamengo esteve Cara, era de faltar ingresso Era um desespero danado Todo mundo querendo E não está acontecendo isso nessa edição Muito porque A situação que está vivendo lá em Guayaquil Aquela coisa toda Os valores das passagens Da hospedagem A cidade no modo em si Não está tendo estrutura Para comportar o evento E daí a Comebol começa a pensar É claro que uma mudança Nesse momento Seria muito ruim para todo mundo Seria ruim para o Flamengo Inclusive que não quer que mude O Flamengo vê que a estrutura de hotel De logística lá em Guayaquil Hoje é melhor do que a de Montevidéu O Flamengo vê que a estrutura de hotel De logística em Guayaquil Hoje é melhor até Que a de Córdoba Então a ideia do Flamengo é que continue em Guayaquil Mas a Comebol segundo a Isabelle Nas próximas horas Vai definir o que vai se fazer Com a final da Libertadores Por isso que eu falo que é importante Você ser inscrito aqui no canal Eu até esperei um pouco mais Para soltar o vídeo hoje de manhã Pensando que sairia agora na parte da manhã Até agora não saiu Então eu falei Vou soltar o vídeo Para manter logo a galera bem informada Então ó Quem não for inscrito no canal Se inscreve no canal Que a gente está em cima Assim que sair essa informação Assim que a gente tiver um dado oficial A gente vai abrir uma live A gente vai fazer um plantão A gente vai fazer alguma coisa Mas a gente vai manter vocês bem informados Então não vacila Se inscreve no canal Acione o sino na notificação E deixa aqui o seu like Para poder ajudar no vídeo Mudando de assunto Agora falando sobre nova joia no Flamengo Trata-se de Matheus Gonçalves A situação do jogador é a seguinte Saiu no jornal inglês Os 60 melhores jogadores Ou as 60 maiores promessas Do futebol mundial E dentre essas promessas Está aí Matheus Gonçalves Joia Que apareceu aí na edição Do Next Next The Generation Nova geração Eu acho que é isso Em inglês Eu não sei Acho que é isso Ele foi lembrado Na publicação De um dos 60 jovens Que tem idade De 16 anos E que em breve Vão chegar A equipe profissional Além dele O Caio Roque Também O Victor Roque Desculpa Também foi lembrado E o David Washington Do Santos Que também é da categoria De base De idade De 17 anos Também foi lembrado Ele está chamando a atenção Na base do Mengão O moleque está jogando Muita bola Vem aí numa crescente Boa demais Agora Flazueiro Que história é essa Que o dono do PSG Quis comprar o Flamengo É verdade Ele está agora comprando o Galo O Atlético Mineiro Um clube que Com todo respeito Está falido no Brasil O Galo Está falido Eu sei que a torcida do Galo Não gosta que eu falo Eu sei que a torcida do Galo Fica louca Mas é a realidade A vida como ela é Vocês conseguiram Falir o Galo Assim como Antes de ser comprado Conseguiram falir o Cruzeiro E se o Galo Não for vendido A grande realidade É que o Galo Está aí sujeito A ir para a Série B E não conseguir Voltar mais para a Série A Com todo o tamanho que tem Sendo a terceira maior Torcida de Minas Gerais Eu digo a terceira maior Porque a maior é do Cruzeiro A segunda maior é do Flamengo A terceira maior é do Galo Todo mundo sabe disso E não adianta Vocês ficarem aí E falarem É verdade É verdade A vida como ela é Vocês tem que aceitar Então o que acontece Mesmo sendo a terceira maior Torcida de Minas Gerais O Galo Se continuar aí Do jeito que está Está sujeito A cair para a Série B E a não conseguir subir mais Assim como aconteceu Com o Cruzeiro Mesmo sendo a maior Torcida de Minas O Cruzeiro caiu O Cruzeiro caiu Para a Série B E não estava conseguindo Sair de lá Até que o Ronaldo Veio, comprou Aportou um dinheiro Organizou o clube Fechou as torneiras Ali da Roubalheira Que também ali no Cruzeiro Era bravo E aí o time se organizou E aí Eu acho que era até campeão Se não me engano Antecipado da Série B Ou se não é campeão Mas na próxima rodada Vai ser campeão Da Série B Porque se organizou E o Galo Está aí para ser vendido E o dono do PSG Está querendo comprar O Clube Atlético Mineiro Mas antes Ele veio Ele veio Querer comprar o Flamengo Ele chegou E aí Quanto é que custa o Mengão? Irmão Quando ele viu O tamanho do negócio Quando ele viu Que era o Flamengo Ele se assustou Porque ele falou Mano Não dá Mesmo com o dinheiro Que eu tenho aqui Eu não consigo comprar Mesmo com esses bilhões Bilhões Trilhões Que eu tenho aqui Eu não consigo Porque o Flamengo É muito grande O Flamengo Não está Como esses outros clubes Com o Pires na mão Querendo Não O Flamengo Está em outro patamar É outra coisa Os clubes estão sendo vendidos Por um bilhão Sei lá Um bilhão e pouquinho O Flamengo Fatura no ano Um bilhão Então não dá Não adianta Tem que juntar Uns dez shakes Desse aí Para conseguir comprar o Mengão E o Mengão Também não está à venda Essa é a realidade Por falar nisso Hoje Sete horas da noite Tem Marcos Braz Aqui no nosso podcast Fala camaradas Lembrando Presta atenção Deixa eu lembrar a vocês Que sete da noite Tem Marcos Braz Aqui no podcast E quem vai fazer a pergunta Nos podcasts Vai ser vocês Eu pergunto uma Vocês perguntam outra Hoje vai ser assim Uma pergunta minha Uma pergunta de vocês Uma pergunta minha Uma pergunta de vocês Eu vou bater um papo aqui Longo com o Marcos Braz Vou trocar uma ideia longa Com o Marcos Braz E eu quero vocês Junto comigo Sete horas da noite No canal Flazueiro TV Tá bom? Não vai ser aqui Vai ser no canal Flazueiro TV Hoje sete horas da noite Tá certo? Bom Para terminar o vídeo O Flamengo se reapresenta hoje No Nindorubu Treina para jogar amanhã Contra o Bragantino E você Pode ganhar uma camisa Oficial do Flamengo Eu posso Flazueiro? Sim Você pode Como? Baixando o aplicativo Flazueiro Indo na aba Bolão E dando o seu palpite Lembrando Nós temos um aplicativo O nome do aplicativo É Flazueiro E todo jogo Que o Flamengo ganha A gente sorteia Uma camisa Para a galera Então se você quiser Participar do sorteio Baixe agora O aplicativo Flazueiro Vai agora Na aba Bolão E dá o seu palpite Acertou o palpite Flamengo ganhou o jogo Você concorre Ao manto do Mengão Então não vacila Baixe o aplicativo Vai na aba Bolão Dá o seu palpite Tem certeza Que você vai acertar O palpite O Mengão vai ganhar o jogo E você vai poder aí Concorrer ao manto Do Mengão Chega na sua casa Em qualquer lugar do Brasil Lembrando também Manto Rosa Estreia hoje Quem quiser comprar Loja Nação Rubro Negra Da Rodoviária 21-998-64-6665 21-998-64-6665 Chama lá Fala que viu Aqui no Flazueiro E vambora com tudo Eu vou ficando por aqui Quem ainda não se inscreveu No canal Se inscreve Acione o sino da notificação Deixa o teu like Lembrando também Que domingo tem eleição Peço a vocês aí Que votem Deputado Estadual Clebinho 11-0-10 Deputado Federal Gustavo Henrique Dando Choque 90-81 São os meus candidatos São os caras Que eu vou votar E que estão ajudando Beleza? Vou ficando por aqui Muito obrigado por tudo Valeu rapaziada Tamo junto Vocês já sabem É nóis Valeu galera Tchau 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 Tchau